Muito bem, nós começamos com o trabalho de atendimento psicológico a crianças e adolescentes e depois de um determinado tempo nós observamos que várias eram as crianças e adolescentes chegavam até nós com esse problema de consumo de drogas. Então nós resolvemos separar somente o atendimento psicológico para aquelas crianças e adolescentes que não estavam incluídos nesse grupo e ampliamos isso para enfocar somente a questão das drogas. Nesse trabalho nós estamos buscando unir outras instituições espíritas, no caso, buscando para que a gente possa ter uma rede e nós estamos também dando apoio às famílias dessas crianças e adolescentes, porque elas enfrentam uma situação que muitas vezes é extremamente difícil de superar sozinhas e o trabalho que foi feito nesse curso foi justamente buscar a contribuição da comunidade no processo de rede para que a gente pudesse ter mais sucesso ao invés de estarmos lutando cada um sozinho no seu canto. Esse é o foco do trabalho que a gente está fazendo hoje. Como nasceu essa ideia de trabalhar com crianças, adolescentes, brigadas à droga? A criança e ao adolescente porque era uma preocupação nossa, inclusive da questão da formação. Crianças que muitas vezes apresentavam um comportamento agressivo, apresentavam o desinteresse pelo estudo. Isso se tornava um foco de preocupação para as famílias que não sabiam como lidar com esse tipo de problema. Então nós começamos oferecendo uma orientação psicológica, um tratamento para essas crianças. E isso está gradativamente se ampliando. Primeiro começou na instituição em que eu trabalho, mas nós já estamos com um grupo, estudando o assunto, procurando ampliar porque são vários centros de espíritos em vários locais da cidade e atendendo a várias comunidades e sempre buscando essa parceria com a comunidade. Porque a luta sozinha contra as drogas é dificílima. Por enquanto, nós ainda não contamos com nenhum convênio com instituições governamentais ou mesmo particulares, porque primeiro a gente está querendo montar uma estrutura, um projeto para depois buscar parceiros que possam nos ajudar do ponto de vista financeiro. De quantos atendimentos você já fez até hoje? Olha, em torno de 50 pessoas. Em torno de 50 pessoas. Nós fundamos isso há dois anos atrás. Nós estamos buscando ampliar esse número sempre. Agora, tem um aspecto que é extremamente importante nesse trabalho. Nós, inclusive, resolvemos ampliar na assistência à família porque notávamos que, depois de algum tempo, as próprias famílias desistiam de lutar pela criança e pelo adolescente porque achavam que isso não tinha solução. Então, até porque não existem instituições que ofereçam isso gratuitamente, não oferecem, você paga e paga caro. E muitas vezes nós tivemos que sustentar a inclusão do adolescente numa dessas instituições. Nós pagávamos mensalmente uma quantia para poder manter quando o caso era muito grave. no caso em que a criança ou o adolescente já estava no estágio de tráfico, já não mais, somente de consumo.